Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso querido mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o nosso programa é de prestação de serviços com muitos esclarecimentos. Então se você que nos assiste tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito imobiliário, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou manda um WhatsApp no nosso db 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre a parte do direito comercial, falar um pouquinho sobre questões tributárias, alguns assuntos relacionados ao imposto de renda. E quem está conosco aqui hoje é um especialista no tema, contador, mestre em economia, fundador da Fortes Group, Evaneiro Guiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, então já vamos. O Evane tem uma pequena errata sobre uma isenção. Podia então começar o programa, Evaneiro, esclarecer essa pequena correção, hein? Com certeza. Então, dentro da nossa intenção aqui de trazer sempre a informação correta, tivemos aqui uma telespectadora, a senhora Magda, que nos trouxe uma pergunta sobre isenção em doações. E aqui no dia eu disse que nenhuma doação em espécie era isento. Mas eu quero fazer uma pequena correção porque tem a lei 8821, lei aqui do estado do Rio Grande do Sul, lá de 89, que ela dispensa o recolhimento, então, do imposto quando o valor da guia de arrecadação for inferior a 4 UPFs, que é a unidade padrão fiscal aqui do Rio Grande do Sul, que hoje daria em torno de R$ 113,64. Desta forma, não que o imposto seja isento, mas por conta de uma dispensa de recolher o tributo quando essa guia de arrecadação for inferior a essas 4 UPFs, então, estaria dispensado de fazer o recolhimento, que daria em torno de R$ 3.450,00, o valor da doação. Porque se diria 3%, daria menor do que R$ 103,00. Então, feita a correção. Bom, então, vamos começar com uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, eu pago pensão que é a batida do imposto de renda. Minha filha tem 20 anos e trabalha, mas o salário dela não atinge o limite lá do imposto de renda. Até quando eu posso continuar abatendo no imposto de renda? Bom, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem recorrente, principalmente quando os filhos, eu pago uma pensão alimentícia para o meu filho e estou numa situação semelhante a esta. Ele já começou a ter uma atividade profissional e como é que fica a questão da pensão alimentícia que eu pago a ele? Na verdade, é importante analisar como ficou definida a regra para pagamento desta pensão. Se é até o filho completar 18 anos, se é até o filho ter 21 anos, se enquanto ele estudar, se é até quando ele tiver ou não tiver uma renda. Então, o primeiro ponto aqui importante é analisar se o acordo lá por escritura pública ou a decisão judicial definiu até quando esta pensão alimentícia deve ser, então, repassada para este seu alimentando. Este é o ponto mais importante. E se mudou a condição daquele alimentando e hoje ele não necessita mais deste auxílio, é importante, então, que o pagador, você que faz o pagamento dessa pensão alimentícia, peça, então, essa finalização ou em cartório, através dessa escritura pública ou através do processo judicial para cessar o pagamento da pensão alimentícia. Até que isso ocorra, deve continuar pagando a pensão ou alimentando o que recebe esta pensão. Então, ele deverá declarar, então, lá na sua declaração de rendimentos anual como um rendimento isento e na sua declaração de imposto de renda é uma despesa totalmente dedutível do imposto de renda. Então, o mais importante é entender quais foram, então, essas regras lá no pagamento da pensão. Muito bem, temos aqui a pergunta da telespectadora Valéria. Senhora Valéria, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que me fez pesquisar um pouquinho, confesso que não é tão óbvia a resposta. E realmente é muito comum o pai adquirir o filho no seu nome, o filho adquirir o veículo para o filho no seu nome, porque o filho muitas vezes não tem a renda, enfim, e o filho pagar as parcelas. Neste caso, talvez seja necessário a senhora fazer a retificação, ajustar a declaração dos últimos cinco anos. E eu vou explicar por quê. Quando uma outra pessoa adquiriu este veículo em seu nome para a senhora, esta pessoa deveria declarar lá na sua declaração de imposto de renda, na parte de empréstimos concedidos a pessoas físicas, porque ele adquiriu o veículo no nome dele e já você fez o uso deste veículo. Então ele assumiu uma dívida e ele tem o direito de receber da senhora este valor. Então na declaração de quem fez a aquisição do veículo no nome dele para a senhora, lá na declaração de bens dele, deve colocar empréstimos à pessoa física e colocar ali o histórico, o empréstimo realizado para fulano de tal, a senhora Valéria, né? A senhora Valéria, o CPF da senhora Valéria, referentes à aquisição do veículo, às condições de aquisição e na sua declaração a senhora deve declarar o bem, o valor deste veículo, desde que foi adquirido e lá em dívidas. A senhora deve declarar este valor que a senhora tem que alcançar para o seu pai, para ele ir pagando a parcela, porque foi no CPF dele a aquisição. Então não é muito óbvia a resposta, mas é isto. Na declaração dele deveria estar o empréstimo feito à senhora. Na sua declaração no bem, o veículo, a condição de aquisição desse veículo e lá nas dívidas o valor que a senhora foi pagando, amortizando ao longo do tempo. Muito bem. É importante também, quando a pessoa tem uma declaração um pouco mais complexa, procurar um profissional para lhe auxiliar nesse processo. Temos aqui a pergunta do telespectador Diógenes de Canoas. O Simples Nacional não paga o INSS patronal e recolhe só o imposto. Está correto isso? Essa é uma dúvida que muitos empresários, aí eu falo microempresas, pequenas empresas têm. A minha empresa não paga o INSS, da parte da empresa, chamado INSS patronal. Na verdade, os contribuintes, as empresas que recolhem, através do sistema unificado de recolhimento, o Simples Nacional, dentro daquela guia mensal, que é chamada DAS, documento de arrecadação do Simples, vem apenas um valor, um valor total. Porém, o repartimento, a divisão daquele valor que está sendo pago mensalmente, dentro dele tem a CPP. O que é isso? É a Contribuição Previdenciária Patronal. Essa Contribuição Previdenciária Patronal, inclusive, é um dos maiores valores que está dentro do seu imposto pago mensalmente. A diferença para as demais empresas é que dentro da guia do Simples Nacional, há um percentual sobre o seu faturamento mensal, que é diferente das outras empresas, lucro presumido, lucro real, que pagam um percentual sobre a folha de salários pagos aos seus funcionários e empregadores. Então, a grande diferença é essa. Quem é do Simples recolhe dentro da DAS, e lá dentro tem a CPP, que refere-se ao INSS. Um detalhe, quem é do anexo 4, que são empresas prestadoras de serviço na área da construção civil, e também escritórios de advocacia, o INSS não é recolhido dentro da guia do DAS. Ele é recolhido à parte sobre a folha de salários. Muito bem. Bom, temos a pergunta da telespectadora Jéssica, da cidade de Gravataí. Trabalho no financeiro de uma revenda de gás, de cozinha, e recolhemos imposto pelo Simples Nacional. E no meio do ano vimos que não foi, não era a melhor alternativa, a melhor escolha. Tenho dúvida se podemos mudar a forma de tributar quando quisermos. Bem, revenda de gás tem uma tributação específica em que os impostos, eles são recolhidos pela distribuidora, pela indústria de gás. E é chamado a contribuição monofásica. Por que monofásica? Porque a indústria recolhe para toda a cadeia de distribuição até chegar no varejo. Provavelmente vocês, ao abrir a empresa, fizeram a opção pelo Simples Nacional, acreditando que o percentual seria o melhor. Mas eu concordo que realmente, para as empresas distribuidoras de gás, as revendas de gás, ser do lucro real, via de regra, é a melhor opção. Mas, Jéssica, infelizmente, não temos hoje, no meio do ano, aqui nós estamos no mês, já é passado o primeiro trimestre, não temos mais como mudar esta opção pelo lucro real. As opções tributárias, tanto do lucro real, lucro presumido, do Simples Nacional, acontecem no início do ano e valem para todo o ano, todo o exercício. Acontece que quem é do Simples Nacional, ele obrigatoriamente é excluído do Simples Nacional, se ele desenvolver alguma atividade vedada a opção pelo Simples. Ou ultrapassar, por exemplo, o limite de R$ 4.800.000,00 dentro do ano, até aquele mês corrente. Então, é importante verificar se vocês, porventura, desenvolveram alguma atividade vedada, exemplo, alocação de bens, já excluído do Simples Nacional, alguma atividade da área financeira, excluído do Simples Nacional, e aí, a partir do mês seguinte, vocês terão que optar por um outro regime. Salvo essas condições de exclusão, a opção vale para o ano inteiro. Bom, última perguntinha desse bloco. Karine, de Porto Alegre. Vi que tem uma mudança nas regras do imposto de renda, estou confuso se tem que entregar. Tive renda de R$ 29.800,00 de renda no ano passado, mas de janeiro a abril, eu tive um pouco de imposto retido. Fiquei na dúvida se tem ou não de entregar. Karine, muito obrigado pela pergunta. Temos vários contribuintes nesta mesma situação, porque a partir do mês de maio, houve um aumento, um ajuste na tabela do imposto de renda, e muitas pessoas, durante esses primeiros meses do ano, tiveram realmente uma retenção de algum valor na fonte. ocorre que quem recebeu no ano passado menos de R$ 30.639,90, está dispensado da entrega da declaração por este critério da renda. Mas o que acontece? Se tu tivesse retido na fonte imposto, somente vai ter a restituição daquele valor se fizer a entrega da sua declaração. Então, no seu caso, eu aconselho a fazer realmente a entrega da declaração para receber de volta aquele valor retido lá nos primeiros meses. Muito bem, sempre um dinheirinho faz falta, né? Tem que pegar de volta esse valor retido. Bom, pessoal, a conversa está muito boa aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você de casa que o programa tem muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, previdenciário, questões relacionadas ao direito imobiliário, questões sobre imposto de renda, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, DDD 051985946773. Hoje estamos falando aqui sobre questões de direito empresarial, mais precisamente sobre o imposto de renda. Então, quem está conosco aqui é o Evanir, contador, mestre em economia, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, Evanir, eu queria começar esse bloco. Estou falando para nós um pouquinho, quem é que tem que entregar a declaração do imposto de renda esse ano? Muito bem. Este ano nós tivemos algumas mudanças nas regras de quem está obrigado a fazer a entrega da declaração. A primeira mudança, por conta da isenção a partir de maio da faixa de quem ganha até dois salários mínimos, que essa faixa inicial de quem ganhou até dois salários mínimos, houve uma mudança e, por isso, então, trouxe para R$ 30.639,90. Então, pela regra da renda tributável, quem recebeu menos desses R$ 30.639,90 estará dispensado de fazer a entrega da declaração no ano de 2024. Mas tivemos outras mudanças também. Dentre elas, os rendimentos isentos, rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou rendimentos não tributados, que até o ano passado era R$ 40.000,00. Este ano passou para R$ 200.000,00. O que entra aqui? Uma pensão alimentícia é um rendimento isento. Quem ganhava mais de R$ 40.000,00 no ano passado, tinha que fazer a entrega da declaração. Este ano passou para R$ 200.000,00. Aqui tem outros itens, como, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança, de prêmios de loteria, indenizações, que são isentos, R$ 200.000,00. Também, outro item que obrigava as pessoas a fazer a entrega da declaração é que possuía até R$ 300.000,00 em bens e direitos. Para o ano de 2024, passou para R$ 800.000,00. Então, deu um fôlego bem grande neste primeiro critério, que é de ter bens e direitos. Aqui nós temos também atividade rural, R$ 153.199,50. Então, o produtor rural, a partir desta renda das notas de produtor, terá que fazer a entrega da declaração. Passou a condição de residente tributário no Brasil em qualquer mês do ano e estava como residente em 31 de dezembro, tem que fazer a entrega da declaração. Optou por declarar a isenção lá nos bens e direitos quando fez a venda de um bem para adquirir outro em até 180 dias. Teve operação em bolsa superior a R$ 40.000,00 e teve em algum mês ou teve em algum mês imposto a pagar. Declarou, era possuidor de trustes no exterior em 31 de dezembro, possuidor como possuidor das trustes e também atualizou bens no exterior. Então, todas essas condições fazem as pessoas, tornam as pessoas obrigadas a declarar renda em 2024. O Bruno aqui está perguntando quais outras novidades que o contribuinte deve ficar atento para a declaração de 2024. Sim, importante. Assim como as mudanças que eu falei anteriormente sobre obrigação de entregar a declaração, no próprio formulário nós tivemos alguns ajustes, alguns bem interessantes. Bom, primeiro, tem um campo específico para quem passou a condição de residente no Brasil informar a partir de que dia ele passou a esta condição. Outra questão, dados sobre criptoativos. Hoje nós temos uma série de espécies de criptoativos que a pessoa vai ter que indicar qual é a sua criptomoeda, o criptoativo. Também o espaço para doações para o desporto, reciclagem até 6%, pronas e pronum, que são aquelas doações realizadas ao longo de 2023, são dedutíveis agora e aqui algo que para mim foi um dos itens mais importantes no formulário. A informação, vejam bem, de quem paga pensão alimentícia ao fazer o cadastro desta pessoa que recebe a pensão, chamado alimentando, vai ser necessário, inclusive é um erro que impede a transmissão, é necessário informar o tipo de processo por escritura pública ou decisão judicial. Então, bastante atenção a quem paga pensão alimentícia, já corre atrás porque às vezes é necessário desarquivar o processo para ter os dados direitinho. Indicação dos bens de trust no exterior, eu entendo que esse é também um item bem importante. E uma novidade que nós temos lá na própria declaração no programa, uma novidade chamada RoboLeo. O Leo, ele é um robozinho onde a gente clica naquele espaço, bem na abertura do seu programa e ele vai indicar se você está obrigado a não a fazer entrega da declaração de renda em 2024 com base nas respostas que você dará para o Leo. Então, presta atenção, se você der alguma resposta errada, o Leo vai dizer que está dispensado. Então, cuidado ainda que esse serviço não é muito inteligente porque ele ainda não usa a base de dados da Receita. Ele vai pelas respostas que você vai dar. Bom, tem aqui uma pergunta do Jairo, que é uma pergunta também de muitas pessoas que têm dinheiro para receber do Leo, né? Qual o cronograma das restituições? É bem importante, todo mundo quer saber quando que eu vou receber. Bom, o primeiro ponto importante é saber que a partir de maio as restituições elas já vêm atualizadas pelo juro Selic e 1% no mês do recebimento. Então, se você receber lá no final da restituição, este valor estará corrigido. Então, informação bem importante. Bom, o cronograma começa em 31 de maio para aquelas pessoas que fizerem a entrega das declarações até 10 de maio. Então, entregou até 10 de maio e se estiver no critério de preferência das restituições, em 31 de maio terá a primeira restituição. Depois vai até 30 de setembro. Então, são cinco lotes, sendo o primeiro e o segundo destinados às pessoas maiores de 80 anos que tenham doença ou moléstia grave, maiores de 65 anos, atividades preponderantes sejam do magistério, entregou antes, definiu o PIC-CPF como a forma de restituir. Então, essas são as pessoas que receberam antes. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Alexandre. Pago pensão e vi que teve uma mudança esse ano. O que eu tenho que cuidar? Acho que é isso. Ah, exatamente, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Essa é a principal mudança, na minha opinião, no formulário. Que é informar os dados do que definiu o pagamento da pensão. Se for uma escritura pública, vai ter que ter o CNPJ daquele cartório, o nome, o livro, a folha onde está registrado a unidade e o município e a data da lavratura. Isso se for por escritura pública. Se for uma decisão judicial, vai ter que ter o número do processo, a vara, comarca, o estado e a data da decisão. Então, muita atenção, porque possivelmente vai ter que ir buscar esses dados arquivados. Mas as regras de dedução na sua declaração não mudaram, assim como não mudou para quem recebe a pensão alimentícia, que continua sendo uma renda isenta. Bom, tem uma pergunta que dá a telespectadora Andressa, aqui de Porto Alegre. Ela fala, sou casada e tenho duas rendas, salário e pensão. Sou obrigada a declarar? Andressa, obrigado pela pergunta. Normalmente, quem recebe duas rendas isoladamente, elas não tornam, muitas vezes, se recebe menos que dois salários mínimo, obrigado a pessoa a fazer a entrega da declaração. Mas agora, na declaração de ajuste anual, todas as rendas da pessoa, elas são somadas. Aposentadoria, pensão, rendimentos de aluguel, ou seja, tudo aquilo que recebeu ao longo do ano, é somado agora. Então, é importante juntar essas duas informações da sua renda de trabalho assalariado e da aposentadoria e somar. Se o valor recebido ao longo do ano de 2023 foi superior a R$ 30.639,90, neste caso, vai ter que fazer a entrega da declaração e, possivelmente, vai ter algum impostinho a pagar. Por quê? Porque isoladamente não teve imposto a pagar. Somando as duas rendas, vai para uma nova faixa da tabela de imposto, podendo ter, então, que pagar imposto de renda. O ministro, antes, nos minutinhos finais, a Zeride Alvorada pergunta, ouvi dizer que se declarar uma vez, tem que declarar para sempre. Isso é verdade? Não, não é verdade. Muitas pessoas trazem essa pergunta para nós e depende. Depende das regras que tornam a pessoa obrigada a fazer a declaração. Este ano, a gente teve algumas mudanças, como a gente viu, o aumento desse limite mínimo de R$ 30.639,90, Os bens mudaram para R$ 800.000,00, então, se porventura a pessoa era obrigada a fazer a entrega da declaração, porque tinha bens e direitos de R$ 500.000,00, este ano estará desobrigado, porque passou para R$ 800.000,00. Então, cada ano é importante analisar se é obrigado ou não, mas eu sempre recomendo aí aos contribuintes continuarem fazendo a entrega da sua declaração, porque amanhã ou depois vai estar obrigado e aí vai ter toda a sua história ainda registrada. Bom, acho que tem mais uma, ainda vai dar tempinho aqui, bem rapidinho. O senhor Clodes, sou MEI e quero saber se por isso eu tenho que declarar a declaração do imposto de renda. Senhor Clodes, objetivamente, por ser proprietário do MEI, o senhor não é obrigado, assim como os outros empresários, proprietários, por este motivo, não é obrigado a fazer a entrega da declaração. Bom, muito obrigado, Ivanir, pelos ótimos esclarecimentos sobre o imposto de renda. Então, muito obrigado e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti